Sef Sucu Triloca, município de Bocão, Alexandre da Costa, a tua informação, né, afoencemos estudantes do Instituto de Ciência e Saúde, Rodihalo Estásio, Iesucu Refeire, segunda semana, né. Alexandre Hatete, maioria da comunidade Iesucu Triloca, se dá o acesso sobre a Bemos, onde a comunidade de Sira tem que ir lá a distância de Bidoc, a torre também, Bemos. É a aldeia Balu. Lá as aldeias Balu, mas a aldeia Balu, a gente tem que ir lá, mas a gente tem que ir lá, a gente tem que ir lá, mas a gente tem que ir lá. E nós estamos, nós temos uma proposta, que nós vamos ter, a autoridade de governança de Rui, para que a gente tenha, vamos ter, vamos ter a impasse, porque é, aqui, o orçamento anual, e, aqui, se governar lá, e, pronto, ele vai realizar o acesso para o Rui, para que a gente tenha, vamos ter a comunidade. A aldeia Likiluato, Awaka, Makadai, O, Badó. Comunidade Iesucu Triloca, município de Bocão, Ramutu Cri, Ranguarae, E assim, onde totalumakain atusneen. Sida le Fatima Dilma Suzeiti, GMN.